Olha, meu assunto agora é inclusão. Famílias atípicas de Maceió estão participando hoje de uma feira no centro da cidade para promover produtos e também para transmitir uma mensagem de respeito nesse Dia Mundial do Orgulho Autista. Artesanato, roupas, acessórios de inclusão, tem de tudo nessa feira. É o que você vai conferir agora na reportagem de William Stavares. O Tribunal de Justiça realizou nesta terça-feira na Praça de Eldoro a Ferinha das Famílias Atípicas. O evento tem um significado muito especial, além de promover a inclusão e o apoio à comunidade autista. A pessoa que vir aqui comprar um produto dessa mãe, ela não vai estar comprando só um produto, né? Ela vai estar comprando, ela vai estar promovendo, de fato, a inclusão, né? Porque são mães que muitas vezes não podem sair de casa porque precisam ficar cuidando dos seus filhos. Tem uma jornada tripla, quádrupla, porque precisam levar seus filhos para as terapias. Muitas delas têm mais de um, né? Inclusive até mais de um filho autista, porque apesar de a gente achar tão incomum, ah, porque todo mundo hoje é autista. Não, não é. É uma condição que já vem sendo descoberta, né? Porque sempre existiu, mas já vem sendo descoberta há muito tempo. Na fera tem um pouco de tudo e muito amor no que se faz. E sempre eu pego uma massinha, biscoinha, e eu faço bem rapidinho aqui. Como pode ver, esses monstros aqui são vários personagens aqui dos desenhos, de uma série e até mesmo os filmes aqui. A mãe do Lucas é a grande incentivadora da arte que ele produz. Eu me sinto muito feliz e realizada, porque ele saiu de quatro paredes, saiu de dentro de casa, vamos dizer, para o mundo, né? Mostrar o talento dele, o interesse dele, é uma especialidade muito bonita e, assim, diferente. Ele se dedica mesmo, não é? Sim, ele se sente assim, é o trabalho dele, é a inspiração dele, é a admiração dele. E ele fica muito feliz, e principalmente quando ele vê que as pessoas se interessam de ver o trabalho dele. Ana, o que representa para você participar dessa feira? Representa muitas oportunidades, principalmente o meu filho, que é autista. Eu estou aqui representando ele, porque o mercado de trabalho fecha as portas para a gente. O BPC não é suficiente, porque eles precisam de terapia, precisam de uma escola de qualidade. No caso, meu filho tem seletividade alimentar, então a comida dele é totalmente diferente. Então, essa feira para nós mães atípicas, famílias atípicas, é uma grande oportunidade de mostrar à sociedade que existimos. E podemos estar onde muitas outras pessoas acham que a gente não deveria estar. Cada camisa nos conta uma história diferente e nos faz um alerta que precisa ser seguido sempre. Numa sociedade marcada pelas diferenças, cada pessoa deve fazer a sua parte. E a mensagem deve ser clara e objetiva para cada um de nós. Precisamos de respeito e acolhimento, que falta muito na sociedade.